Roda pra mim a previsão do tempo. Previsão de tempo nublado amanhã em Londrina e Apucarana. A máxima chega a 29 graus nas duas cidades. Quarta-feira chuvosa em Humorama. A máxima não passa dos 28. Amanhã em Campo Mourão e Guaíra, dia de muitas nuvens. Com previsão de chuva na fronteira. E mínima de 18 graus em Campo Mourão. Pode chover também em Paranavaí, onde a máxima chega aos 30 graus. E hoje em Maringá, dia parcialmente nublado, com máxima de 29 graus. Amanhã o tempo continua com muitas nuvens. Na quinta-feira deve voltar a chover na cidade de Canção. Com calor de 34 graus e mínima de 22.